Uma da manhã e eu estou aqui gravando o Belmiro Aconselho é 43. Estou cansado, como pode ver pela minha cara. E por que Patrick tá gravando nessa hora? Porque meu ar-condicionado queimou e o cara teve que vir aqui consertar justamente quando eu tava gravando. Aí demorou pra consertar, enfim, tive tempo pra gravar agora. Mas eu já quero começar agradecendo a você que sempre me acompanha, que curte os vídeos, que comenta, que manda mensagem lá no meu Insta. Às vezes eu recebo umas mensagens tão grandes que eu fico, meu Deus, como é que a pessoa machucou o dedo escrevendo isso aqui. Então muito obrigado de verdade. Saibam que eu sempre dou o meu melhor aqui. Mesmo que o vídeo fique um cocô, mas não é por falta de esforço. Não é à toa que eu tô aqui, uma da manhã, ó, uma da manhã, tô aqui pra poder gravar vídeo, pra não faltar. Mas enfim, vamos começar logo o negócio aqui, porque é disso que vocês gostam, é disso que vocês querem. Patrick, ultimamente estou muito ciumento e agressivo com meu marido. Estou me sentindo inferior a outras mulheres. Busco alguma terapia? Se tiver muito doida, tem que procurar sim o piscinólogo. Piscinólogo, pessoa que cuida de piscina. Por causa de que é muito perigoso uma mulher alterada. Mulheres agem muito na emoção, na impulsão. E aí, se ela tiver cheia de emoção ruim, você imagina a cagada que dá. Porque ela vai reagir em cima da emoção que ela tá sentindo. É perigoso cortar o pinto do rapaz fora. Botar a pimenta na cabeça da miúda. Mas tem que saber se esse ciúme seu é por motivo bobo, sem motivo, sabe? Ou se seu namorado realmente pisa na bola. Se ele lhe dá motivo pra você ficar assim, neurótico. Meu Deus, eu vou matar esse óbvio. Se ele anda chegando tarde em casa sem motivo. Não te procura pra dar um tapa no pichane. Tudo isso gera desconfiança mesmo. A pessoa fica, poxa, será que a pessoa não gosta mais de mim? O que que tá acontecendo? Mas resumindo, se ele não te dá motivo pra você ficar louco assim, procure o piscinológono. A pessoa que cuida da piscina. Agora, se ele te der motivo, for cachorro mesmo, vagabundo. Aí ou você separa, porque esse é o jeito dele, ele não vai mudar. Ou você aceita isso aí e vive nessa loucura de dizer que não te quero. Do nada o cara abaixa o Beto Carreiro. Não, Beto Carreiro não. É como é, Zezé de Camargo? Cheetos e chororó, pô. Como parar de gastar todo o meu dinheiro com cartão de Creditation? Comigo, o que funciona é guardar o dinheiro no banco do cofre. No aplicativo, tem a opção de você guardar o dinheiro no cofre. Tipo, o dinheiro fica reservado lá na conta, entendeu? Caso você queira gastar esse dinheiro, você tem que entrar no aplicativo, tem que botar a senha pra entrar no cofre, não sei o quê. Enquanto isso, dá tempo de você pensar e falar, parou, parou, parou. Não vou gastar esse dinheiro. Por quê, minha amiga? Se você deixar o dinheiro facinho na conta, rolando... Ai, é só aqui, meu querido. Ai, tome. Passa meu cartão aí, seu vagabundo. Eu sou rico, bilionário. E eu pensava que esse negócio de vício em comprar era mentira. Mas não é assim, não. Um dia atrás, eu comecei a comprar um negócio e fui viciando. Comprei perfume, sapato, celular, Viagra. Não, Viagra não. O Mc Inflável. Não, o Mc Inflável também não. Mas foi muita coisa, porque sobrou um dinheirinho e aí eu fui comprando as coisas. Mas qual o problema? Que o dinheiro uma hora acaba, né? Só que a gente não entende, a gente quer continuar comprando. É bom demais aquela sensação quando o entregador chega, encomenda, aí você vai todo alegre, assina onde aqui? Aí abre o negócio, a caixa, cheiro de novo, cheio de isopor, de coisa. E aí você vai viciando, viciando, comprando, comprando. Quando eu pensei que não, você já gastou o dinheiro do ano todo. Mas enfim, bota o seu dinheiro no cofre do seu banco aí, no aplicativo, que eu acho que vai ajudar. Um dia eu vi meu primo usando drogas e eu meio que fiquei tensa na hora. A mãe dele, no caso, é minha tia, Ava. Jura? Se vocês são primos, eu não sabia que ela é tua tia, não. Além de primos, a mãe dele ainda é tua tia. Olha que coincidência. E ela não sabe que ele é usuário. Eu conto ou deixo ela saber por outro? Manda um salve pra Pernambuco. Alô, Pernambuco. Minha maior audiência aqui é de Pernambuco, uma galera em peso de Pernambuco que me assiste. Grande beijo pra vocês. Eu acho que você deve conversar com ele primeiro, pra ver qual é de mesmo. Que onda é essa desse negócio aí, primo? Tá usando o quê, hein, rapaz? Que negócio é esse aí? Como é que... Oxi, que coisa... Deixa eu usar também. Não. Tá viciado cheirando um pó de ovo com uma metiolate, né? Eu sei que é ruimzão a gente querer dar lição de morar na pessoa, botar pressão e tal. Mas no seu caso é importante. Mas fala com ele de boa. Ah, eu vou contar pra sua mãe que não sei o quê. Não, conversa de boa. Eu não quero te ver nesse mundo não, bicho. Se continuar, infelizmente, eu vou ter que contar pra sua mãe. E se você vê ele usando novamente, você conta mesmo. Ah, Patrick, por que não conta logo? Porque eu não sei se o cara é viciado mesmo, ou se o cara usou uma vez ali por acaso. Não conheço a família dele, não sei o impacto que isso geraria na família. Então não é assim. Ah, conta logo. Isso aí é um assunto delicado, pra falar a verdade. Muito delicado, diga-se de passagem. Eu daria a opção da pessoa escolher. Ó, eu vou contar se você continuar. Mas é isso aí. Cada um que faz o que quiser. Eu sou muito tímida, sabe? Muito mesmo pra caramba. Você tem alguma dica pra perder essa timidez? Seja chegar em alguém e falar em público, tanto faz. Por incrível que pareça, eu também sou tímido. Ninguém acredita quando eu falo isso, mas é verdade. Quando eu tô com meus amigos, eu fico à vontade, né? Brinco, faço palhaçada. Mas em público, quando tem outras pessoas que eu não conheço ao redor, aí eu fico mais na minha. Eu não gosto de chamar atenção pra mim, porque eu sempre faço alguma merda. Passo vergonha, entendeu? Então eu fico mais na minha. Não gosto de ser altidão, não. E eu acho isso normal, porque cada pessoa tem uma persona dentro de seu coiso interno. Se todo mundo fosse igual, ninguém seria diferente. Agora, só vira um problema quando você deixa de fazer alguma coisa por causa da timidez. Aí é problema, Marilene. Olha, você me arrumou um problema, Marilene. Ô Patrick, e como é que diz coisa essa timidez? Você diz coisa forçando. Tipo, ah, eu tenho vergonha de dançar em público, nas festas. Fico morrendo de vontade, me coçando, mas tenho vergonha de dançar. Na próxima festa, você começa a se soltar. Você, né? Tá vendo a galera ali dançando, você, opa, começa a se soltar. No começo, você vai se sentir desconfortável. Mas continua, não desiste não. Vai se soltando, rói. Quando eu pensei que não, você já tá aqui, ó. Segura, meu molejo, papai. Ou então você tem vergonha de chegar em alguém. Não precisa já ir falar com a pessoa direto. Primeiro, passa pela pessoa, dá um boa noite, né? Oba, boba, boa noite. Como é que você está? E vai embora como quem não quer nada. Boa noite. Começa a dar bom dia pras pessoas na rua. Olha mais nos olhos das pessoas. Tudo isso vai quebrando esse negócio aí. Quando eu penso aqui, não, meu amigo, você já tá como... Totalmente descolada, embriagada e insensatez. O que eu falei, não sei, meu amigo. Mas vai ser muito bom. Infelizmente, esse é o único jeito de quebrar a timidez. Enfrentando o problema. Tu entre dois boys. Um me dá valor e tudo mais, mas parece ser muito emocionado. O outro não me dá muito ibope, mas não me cobra nada. Não sei qual escolher. Não precisa ser um Sherlock Holmes. Não precisa ser um Sherlock Holmes pra saber qual você deve escolher, né? Fica com o cara que te valoriza. O outro quer te fazer de bagunça. Olha nos olhos dele e fala, você tá pensando o quê? Não, me diga. Cadê meu porrete? Eu quero saber se você acha se eu sou bagunça. Tá pensando que eu sou bagunça? Pela da... Saiba controlar suas emoções. Olha pra sua perereca e fala, minha querida. Eu sei que você gosta mais do outro, mas aquele não valoriza nós. Nós estamos tipo dólar aqui, ó. Valorizadão. O de cá não tá com nada. Mas o pior de tudo é saber que mesmo assim tu vai escolher o outro que não te valoriza. Aí depois vem chorar. Ai, meu amigo. Me lasquei. Ó. O cara pintou e bordou com eu e me largou. Comeu até meu... E depois me largou como se eu sesse nada. É. Depois não diga que eu não lhe avisei. E é isso, galera. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa o seu like. Ative o sininho de notification e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo. Plau. Tchau.